E aí galera, chegamos aqui na parte de eletrona, começamos aqui por DVD, Blu-ray, tá vendo? Então, vamos ver esse aqui, ó, esse é um DVDzinho Blu-ray, quanto? 120 dólares, esse DVDzinho Blu-ray. É, tá meio carinho, né? Mas, por exemplo, esse aqui, ó, 139 dólares e roda 4K também, entendeu? Então, vamos ver, é outra coisa aqui. Alarme, lojas, essas coisas, ó, 20 dólares, 70 dólares. Ó, de 70 dólares aí tem 20% off, tá? Ó, 20% off de 40 dólares. Então, tem bastante coisa aqui, entendeu? Aqui tem uns CDs de músico, demais, não sei quem ouve até hoje, né? Música via CD em carro, mas, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Teve um de 55 polegadas, Smart, 380 dólares. E aí, de 480 por 380, aqui, ó, realmente, Smart, 35 polegadas, tem Netflix, YouTube, várias coisas, tá vendo? Simplesmente 380 dólares. Aí tem, é, aí tem, por exemplo, umas menorzinhas aqui. E aí, ó, vamos ver aqui, câmera. Uma câmera de 749 dólares por 449. Uma câmera parece ser boa. Ó, várias câmeras. Essa verde aqui, ó. E uma aqui pra parte de speakers, que são as caixinhas de som. Ó, as caixinhas da JTBL. Nossa, essa aqui é bonita, hein? Entre hectares. De 99 dólares por 80 dólares. Tá legal? 99 por 79. Essa aqui é boa também, que eu já vi tocando. Essas aqui, ó, eu não conheço, eu já vi muito aqui. Mas eu, de 99 por 79 também. Tem umas outras marcas aqui, que eu não conheço. Então, parece ser ruim, não. Ó, tem da Philips aqui. Vamos ver aqui do outro lado. Ó. Muito bonito, viu? Aí tem como você testar também. Aí, ó. Olha quem é que se teve isso. 55 polegadas, essa é um som aqui. Tá legal. Então, olha. Olha o preço. Olha o preço. Cara, eu não conheço o preço. Mas... Olha isso aí. Como é que é. Olha o que é isso aqui, ó. Tipo, 43 polegadas. Smart. 50 dólares. Então, se você procurar, você vai achar umas coisas muito boas aqui, entendeu? Vamos ver aqui as partes de headphones, por exemplo, da Sony, 20 dólares, a framezinha da Sony, se quiser, aqui ó, a diferença é 20 dólares, aqui tem uns fonezinhos, mais de celular mesmo, de 17 dólares, de 18 por 9, tá vendo? Então, vamos ver aqui atrás, aqui atrás tem o da JBL, 100 dólares, não conheço, parece ser bom, compete muito com a Beats, né? A Beats é boa, mas é muita marca também, é muito marketing. Aqui estamos. Vamos ver aqui, ó, capinha, as capinhas realmente aqui são caras, ó, 50 dólares com uma capinha, mas ela também protege, né? Demais. Protege bem. Ó, aqui tem uns relógiozinhos. Deixa eu ver se tá funcionando. Não, não tá funcionando. Mas esse relógio aqui é digital, entendeu? Nem parece que é um relógio, né? Aqui, ó, no caso. Como se fosse assim, os relógios. Que no caso aqui, ó, tá? 149 dólares, 60 dólares aqui, né? 60 dólares. Esse aqui. Aqui tem uns... Aqui tem uns... Aqui é de pevezinhos, não sei o que é. Aqui é parte mais de capinha celular. Aqui realmente não me interessa, porque... Acho que não tem muito o que ver. Tem, né? Porque... O que eu vi aqui é bem caro, viu? Capinhas. Muito bom. É um negócio muito legal de se comprar aqui. O que eu tô vendo. Ó. Samsung aqui, ó. Carregador... Tipo... Wireless. Então você não precisa conectar nada. 60 dólares. Carregador Wireless, galera. Wireless. Né? Acho que é bom, né? 15 para iPad. Vou limpar o outro lugar aqui, ó. Tenta coisa que não sei nem para onde ir, ó. Vamos aqui para a parte de... Vamos lá. Vamos lá. Usar essas coisas eletrônicos aqui. Então, ó... De claro, por exemplo... Alugitech... 40 dólares, bem bonito, bem compacto, 40 dólares isso aqui, você pode sentir aqui como que é, na verdade não pode, só se eu pressionar, eu não vou fazer isso, aí tem aqui os mouses, tem um mouse baratinho aqui, se você não quer gastar muito, de 10 dólares, de 14, de 10, tem uns de 40 dólares aqui, de 80 dólares, aqui é o Logitech, vamos voltar com o Juxbox, 50 dólares, o outro teclado aqui, 34 dólares, Gaming Cable, tá vendo, eu tenho um fone aqui, de 60 por 30, vamos dar mais uma volta aqui, depois eu volto pra cá, e aqui, que impressora, ó galera, que coisa, acessórios de Nintendo Switch, essas coisas não me interessam, ó, controle de Playstation 3, 26 dólares, olha, bem parecido com o do Xbox, olha, tem esses controlezinhos aqui, tem os headphones, headset, 30 dólares, aqui no Brasil, 32 Beats, Recon, o CP, 40 dólares, se for comparar, aí no Brasil, tá bem mais barato, tá bem melhor, com o dia de 90, agora, os 80 euros, o CP, tudo bem alto, o CP, tudo bem alto, o CP, tudo bem alto, aqui tem uns, charging stations, o CP, tudo bem alto, 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 e aqui tem a parte do Xbox também, os fones, que é basicamente a mesma coisa do PS4, só que o Xbox, aqui tem os jogos de Wii, PS4, PS4, aqui tem controle, aqui tem controle, aqui tá a parte mais de esporte, vamos dar uma olhadinha, uma garrafinha do Vitor aí, de 5 dólares, legal, ó, bônus, futebol, pedidas, 16 dólares também, vai ser boa, aqui também, ó, 16 dólares essa, tem bastante coisa legal aqui, entendeu, aqui tem uns filmes, ó, 4K, Apocalipse, 23 dólares, King Kong, 27 dólares, HDR, 4K, Apple, 30 dólares, tem vários filmes aqui, aqui, ó, um pateto fantástico, 23 dólares, 4K, ó, tem uns filmes em Blu-ray aqui, vamos ver, 17 dólares, ó, o Logan, porque isso aqui é o normal, 23 dólares, aqui tem umas velas, essas velas aqui, pra quem não sabe, elas tem cheiro, né, então você acende, e logo, logo sai o cheiro, muito bom, tem várias aqui, ó, pode ver que não é muito barato, né, porque é muito bom mesmo, muito bom, aqui, tá aqui, o que que já tem, os cartões de memória, carregador, aqui do celular, já tem bastante coisa mesmo, agora, aqui os jogos, vamos ver ali no outro lado, depois eu vou ali pra parte de eletrônica, ó, mais jogo, o UFC, 20 dólares, Batman, 20 dólares, just cars, ó, por exemplo, buy one get one free, então se você comprar esse aqui, você pega um de graça, entendeu? eu não sei qual que tá, essa promoção, ó, por exemplo, esse aqui também, isso aqui é o mesmo que ela, ó, então tem muita coisa aqui, ó, aqui tem umas, fones de ouvidos, do que a gente for ali pra parte de eletrônica, então, galera, continuando aqui, ó, tem meião também, 9 dólares, cada meião, da Adidas, ó, várias meias, bem legais, bem bonitas, ouvidas também, 7 dólares, 8, muito legal, bolo de futebol americano, 9 dólares, garrafinhas aqui, 9 dólares, ó, bolo de basquete, 12 dólares, 12 dólares, aqui tem uns capacetes, ó, de beisebol, 18 dólares, umas luvinhas de beisebol também, 90 dólares, taco de beisebol, muito legal, 15 dólares esse aqui, por exemplo, 15 dólares, muito legal, mesmo legal aqui, ó, bola de basquete, 20 dólares por 10 dólares, tudo bem que não é uma das melhores, a melhor, por exemplo, seria essa aqui, da Wilson, 54, desculpa, 55 dólares, ó, mas tem várias, várias cores, vários tipos, e tem uns, frisbis, não sei se é isso, se chama, 10 dólares, um frisbizinho assim, pra jogar com seu cachorro, alguma coisinha aí, tem aqui comprar, um boné, aqui ó, os cartõezinhos, pra playstation, pra Xbox, pra Steam, um, 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 caráter, bem legal, galera, então, acho que, em parte de eletrão, foi isso aí, se você vê mais alguma coisinha legal, eu mostro pra vocês, aí galera, foi basicamente isso que eles compraram, então, foi um micro-ondas aqui, aqui não tá dando pra ver direitinho, porque tá muito escuro, Mas foi tipo 60 dólares Alguma coisa assim E uma TV Só que eles acabaram colocando ali Dentro do outro quarto Então não vai dar pra ver São seis e pouco da manhã Aqui, seis e quarenta Provavelmente Olha como tá bonito Então é isso aí galerinha Se vocês curtiram o vídeo aí Deixa um like Compartilha o vídeo aí com a galera Pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal E ative os sininhos aí Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Amanhã provavelmente vai ter outro vídeo Sobre o Thanksgiving Aqui, né? Que é o dia de ação de graças E eles comemoram bastante e tudo mais Então até essa semana Sai o vídeo aí, tá bom? Então mais uma vez Se gostou Deixa o like aí Compartilha com todo mundo E se inscreve no canal É nóis, valeu!